Seja bem-vindo, meu nome é Luciano, sou corretor de imóveis. Nesse vídeo vou tratar de um assunto muito importante, que é a compra de um imóvel com financiamento bancário. É um assunto que gera muitas dúvidas, eu poderia fazer um vídeo aqui muito longo e mesmo assim eu não responderia a todas. Então eu vou deixar aqui cinco dicas que vão ajudar bastante. Se você tiver mais alguma dúvida, pergunte nos comentários que eu irei responder. Agora vamos ao vídeo. Primeira dica, planejamento. Eu aconselho a planejar a compra do seu imóvel com pelo menos seis meses de antecedência. É muito importante que ele seja feito corretamente. Faça seu planejamento dentro da sua realidade. Avalie com cautela a ou as regiões em que você pretende morar. Veja qual o impacto que essa mudança causará nas suas despesas. Faça simulações e avalie as taxas cobradas entre os bancos. Lembre-se que você também vai gastar com a transferência desse imóvel. Você vai gastar com prefeitura e registro de imóveis. Esses valores você pode perguntar para o seu corretor ou diretamente na prefeitura e no cartório do registro de imóveis da sua cidade. Sempre que tiver dúvidas, procure esclarecê-las. Segunda dica, manter o nome limpo. Se você está com alguma restrição em seu nome, tipo SPC, Serasa ou Receita Federal, você precisa resolver. E não deixe para resolver em cima da hora, quando for fazer o financiamento. Muitos podem dizer que não. Mas se você acaba de limpar o seu nome e em seguida entra com uma análise de crédito, isso pode acabar causando um impacto negativo na sua avaliação. Outra coisa muito importante, se você serviu de avalista para alguém, tenha certeza que a pessoa está pagando, para evitar alguma surpresa desagradável lá na frente. Terceira dica, guardar dinheiro para a entrada. A maioria dos bancos financia até 80% do valor da avaliação do imóvel que você pretende comprar. Salva algumas exceções que podem financiar até 90%, mas mesmo assim, você vai precisar dispor de algum valor para a entrada. Você também pode usar o seu FGTS para pagamento da entrada ou parte dela, desde que você e o imóvel se enquadrem nas regras para a utilização do FGTS. Quarta dica, renda informal. Se a sua renda ou parte dela é informal, aconselho você a procurar um correspondente bancário ou o seu gerente, explicar a situação a ele, para ele poder lhe orientar como você deve proceder durante o período que você está aguardando para comprar o seu imóvel. Pois existem variações entre as instituições financeiras para a confirmação da renda informal e você pode precisar de um período para se adequar a elas. Quinta dica, onde comprar. Aconselho você a procurar um corretor ou uma imobiliária de sua confiança. Caso você não conheça ninguém, procure por referências. Alguém que já comprou, algum conhecido seu. É sempre bom pesquisar antes. Se essas informações foram úteis para você, ajude a levá-las para mais pessoas, compartilhando nas suas redes sociais e com seus amigos. Se você tiver alguma dúvida ou quiser maiores informações, pode deixar nos comentários ou entrar em contato comigo no meu WhatsApp, que vai estar aqui ao lado nesse vídeo. Se você gostou, deixe seu like, se inscreva em nosso canal e não esqueça de ativar o sininho das notificações para ficar por dentro de todas as nossas novidades. Muito obrigado e até a próxima!